E para fazer essa nossa receita, nós vamos precisar do quê? De charque, salsinha batidinha, queijo coalho, cebola, alho, arroz. E das aéreas, nós vamos utilizar o feijão carioquinha. Por quê? Porque ele é escolhido eletronicamente. E isso evita que você precise escolher o feijão. Você não vai encontrar nem feijão descascado, nem feijão quebrado. É muito fácil. É lavar e vai para a panela. Quer a receita completa? É só entrar neste link que está aqui. Ou na descrição do vídeo no YouTube. Bom, vou começar cozinhando o charque. Para a panela de pressão. E cozinhar até ficar macio. Retirei a carne, tá? Tá macia, gostosa. Provei o caldo. O caldo está com o sal da carne e o sabor da carne. Então a gente não precisa adicionar sal aqui. O que nós vamos colocar aqui? Vou colocar o alho, a cebola e o feijão. Um fio de azeite. Vou tampar e vou deixar o feijão cozinhar al dente. Não é para ele ficar derretendo. É al dente. Nosso feijão eu abri e ele está assim, cozido, bem al dente, sem quebrar. E agora vou pôr aqui o nosso arroz agulhinha da Zaele. Mexer. Eu vou tampar. E assim que pegar a pressão, eu desligo e deixo perder a pressão naturalmente. A panela pegou pressão, a gente colocou o arroz, a panela pegou pressão, ó. Eu tirei do fogo, está fora do fogo. Vai perder pressão naturalmente enquanto o nosso arroz dá o ponto. E aqui eu vou dourar a nossa carne, ó. De um lado aqui da frigideira. E aproveitando a frigideira, vou passar aqui no queijo, lubrificar com azeite, o queijo coalho. E vamos dourar ele também. Com muita paciência, tudo isso aqui agora, tá? Até ficar todo mundo bem douradinho, bem bonitinho. Vou pôr um pouco de azeite aqui na carne também. Nosso queijo já dourado, a carne também e o nosso baião de dois, ó, no ponto. Agora só vou apresentar pra vocês. Só falta salpicar aqui um verdinho, né, pra terminar. A erva que você preferir. Eu vou pôr salsinha. Quer pôr coentro? Põe. Quer pôr misturado? Põe, tá? O que você gostar. Porque falta sempre aqui, lógico, ó. Um verdinho num prato desse. Bem brasileiro, bem apresentado, extremamente perfumado e saboroso. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem pra ser muito mais feliz aqui cozinhando com o Chef Thaí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.